O Acreano mandou, Supla, uma coisa que pouca gente sabe é que você joga bola pra caralho. Tem muito vídeo de você driblando a galera no Rock Goal. Ah, no Rock Goal, eu me lembro, me lembro. E tu é Santista ainda, tu conheceu o Neymar? Conheci. É? Conheci. Caralho, mas tu conheceu ele, molecote? Conheci o Neymar no primeiro gol oficial que ele fez com a camisa do Santos no Pacaembu. Ainda entrevistei ele. Caralho. Era o programa Brothers, que eu fazia com o meu irmão, e a gente foi lá. E ele, daquele jeitinho, né? Um moleque, é um talento, né? Eu te conheci o Neymar, mas eu amo o futebol, eu adoro o futebol. Gosto mesmo, gosto do esporte. Gosto, sempre gostei de ir na torcida. Minha influência de bateria, principalmente tocando com o meu irmão, fora o rock e tal, foi muita torcida jovem do Santos que me passou. Eu ia na Praça Pérola Baiton, ali na Bela Vista, a sede da torcida jovem era ali, e tinha o King, que era um torcedor histórico, assim, do Santos. Era um negrão que era um amigo meu de dois metros e porrada direto. Era sensacional. E ele me ensinou várias coisas, de hipnique, do surdão também. Entendi. E várias coisas que eu faço no Brother são da torcida jovem, que eu coloquei dentro da música. Entendi. No meu estilo de tocar bateria. Então, é... E eu amo o futebol, sabe? Faz gol, eu choro. Você pode me ver num estádio, de repente, que não é nem o meu time, eu vou lá, que eu gosto de ver o futebol. Também gosto. Eu curto. É uma coisa que eu curto. Eu gosto do caralho de futebol também. Então é isso. Linda, declara. I love that. É verdade. Linda, eu amo. Obrigado. Ele ainda manda aqui, no primeiro flow que tu foi, tem uma cena que tu sobe na mesa e fica igual o Shinigami do Death Note. Eu não lembro porque ele subiu na mesa. Eu me lembro que eu subi, mas eu... Mas eu não lembro o porquê mesmo. Nem me lembro o porquê. Mas tudo bem. Mas beleza. O Death... Death Note? O Death Note é um anime, é um desenho japonês. Ah, sim, sim, sim. Que tem o... Death Tones, eu escutei, perdão. Não, é no Death Tones, outra parada. Falei, ué?